Então, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje com a correção das lições 9, 10, 11 e 12. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, vamos lá para a página 226, página 226, agora com o fone de vocês aí, com o áudio de vocês desligado, áudio desligado. Você já corrigiu? Não, estou iniciando agora, estou iniciando a correção agora, tá bom? Página 226, lição 9. O primeiro exercício, vocês teriam que completar todas as lacunas aqui do textinho com essas palavras nesse círculo, respeitando a coerência e a rima, ok? Então, ficou na primeira lacuna a palavra gato, na segunda, pedrinho, vocês estão acompanhando minha setinha, né? Na terceira, molhado, malhado, na quarta, bocado, na quinta, sabido, na sexta, comigo. Aqui, de início, as palavras são gripadas, mas são referentes aos outros exercícios. Vocês teriam apenas que completar nas lacunas as palavras, tendo coerência e rima, ok? Alguma pergunta sobre essa primeira atividade da tarefa? Não! Não! Então, vou continuar. No próximo exercício, ó, pinte no texto a filaba tônica das palavras que você escreveu e também daquelas que estão em destaque. Quanto à tonicidade essas palavras são? A tonicidade, vocês já aprenderam que nós conseguimos encontrar nas palavras chamando, né? Por exemplo, se eu chamo a palavra fato, fato, a sílaba mais longa, que tem maior intensidade, é chamada de sílaba tônica. Então, na palavra fato, a sílaba tônica é a sílaba fa. Na palavra gato, a sílaba tônica é a sílaba ga. Na palavra moinho, a sílaba tônica é o in. Na palavra pedrinho, a sílaba tônica é brin. Na palavra arado, a sílaba tônica é ra. Na palavra manhado, a sílaba tônica é lha. Na palavra enganado, a sílaba tônica é na. Na palavra bocado, a sílaba tônica é ca. Na palavra perdido, a sílaba tônica é di. Na palavra sabido, a sílaba tônica é bi. Na palavra amigo, a sílaba tônica é mi. Na palavra comigo, a sílaba tônica é mi. Pessoal, em relação à fila batônica, nós devemos chamar a palavra, por exemplo, amigo, amigo. E de acordo com a intensidade, nós encontramos a fila batônica. Se for a última fila batônica, a palavra vai ser oxítona. Se for a penúltima, a palavra vai ser paroxítona. Se for a antepenúltima, a palavra vai ser proparoxítona. Paroxítona. Aqui nesse poema, todas as fila batônica são a penúltima. Sendo assim, todas as palavras são paroxítonas. Paroxítonas. Alguma pergunta quanto a esse exercício? Não. Então vamos lá. A H2. Por que Pedrinho, o irmão mais novo, achou que não foi justa a divisão dos bens e deixados pelo pobre pai? Aqui, interpretação. Porque ele não sabia o que fazer com um gato. Ele achou que o que restou pra ele comer anjo era algo que não tinha muita serventia. E no final ele nem sabia o que ele poderia fazer com um gato. O gato disse a seu amo. Muito mais que muito ouro, às vezes, vale um amigo. Resposta pessoal. Vamos lá. Você também acha que os amigos podem ser valiosos? Explique sua resposta. Sim. Berthold, lê a sua pra mim. Sim. Amor não pode ser comprado. Alguém mais gostaria de dizer essa resposta? A resposta pessoal é só que tem que ter explicação. Pode ler. Pode ser. Pode ler. Porque tem um amigo para ter... Espera, espera, espera. O seu áudio está ruim. Novamente. Fala novamente pra mim. Sim. Porque tem um amigo para ter ajudado. Tem que ter ajudado nas horas que você fez. Muito bem. Vocês concordam que um amigo... Amigo, só um momentinho. Espera aí. Sim. Só um momentinho. Vocês concordam que ter um amigo é muito mais importante que ter um monte de dinheiro? Sim. Não adianta ter um monte de dinheiro e não ter... Imagina só. Você ter um monte de dinheiro, pode cobrar um monte de brinquedo, mas não tem ninguém para brincar. Então, eu fico com as palavras de vocês, tá? Eu vou descer. Vamos lá. As palavras abaixo foram retiradas. Pessoal, mais uma leitura só. Não tem condições de ficar todo mundo ler, ok? Quem pediu pra ler? Carol. Carol, pode ler. Tá. Sim. Porque se não existisse amigos, não teria graça no mundo. Pessoal, você tem alguma dúvida quanto é essa resposta? Não. Oi, pode falar. Eu fico com o meu. Pode ler. Eu acho que porque sem uma amiga ou amigo, a gente não tem como ser feliz, contar os seus segredos e a gente vai brincar sozinha no recreio. Qualquer coisa. Muito bem. Que bom que vocês valorizam uma boa amizade. O conteúdo é exatamente esse. Agora, vamos para o exercício 3, ok? Separação silábica. Aqui vamos separar sílaba e circular a sílaba tônica. Mais uma vez. E depois classificar. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, que vocês vêm aprendendo desde o início do trimestre. Então, olha. Então, olha. A palavra coisas, a sílaba tônica é coisa, estava feita aqui, ela é uma palavra paroxítona. A palavra papai. A sílaba tônica é a última sílaba, sendo assim, é uma palavra oxítona. Bota. A sílaba tônica é a penúltima, perdão. É a bó. Então, sendo assim, paroxítona. Divisão. A sílaba tônica é a última, sendo assim, uma oxítona. Pessoal, só retomando. O tio que tem aqui, ele não é considerado acento, ele não é considerado acentuação gráfica para a língua portuguesa. O tio é considerado som nasal. Só retomando a acentuação gráfica que vai ser o nosso próximo conteúdo, viu? Terminando, vamos iniciar aqui a lição 10. Aqui uma história dos irmãos Green, os músicos de Bremen. Nela, quatro animais resolvem fugir dos seus donos e formam uma banda musical na cidade de Bremen. Observando atentamente a ilustração, será que é capaz de dizer quais os quatro animais que viveram essa grande aventura? Ó, eu vou reproduzir com vocês aqui agora. Quais são os animais, tá bom? Ó, um animal é um cachorro, o outro animal é um burro, o outro é um galo e o quarto animal é um gasto. Vocês fizeram, vocês acertaram quais eram os quatro animais observando a imagem? Sim! Então vamos lá, ó. Sim! Então vamos lá, ó. É um cachorro, um burro, um galo e um gato. Um galo. Esse meu cachorro é muito estranho. Aqui embaixo, vocês teriam que completar as lacunas respeitando o que foi solicitado. Se a palavra era paroxítona, se a palavra era trisílaba, discílaba, então vamos lá. Monossílaba, uma sílaba apenas. Discílaba, duas sílabas. Trisílabas, três sílabas. Policílabas, quatro sílabas ou mais. Na primeira lacuna, teria que ser uma palavra paroxítona e trisílaba, que estivesse aqui nesse quadrinho. Então ficou a palavra pesada, ok? Segunda palavra, tinha que ser uma paroxítona e discílaba. Então ficou a palavra forças. Terceira lacuna, a palavra oxítona. Então ficou a palavra arranjar. Última palavrinha, que eu quero uma paroxítona e trisílaba. Então ficou a palavra músico. Pessoal, deixa eu ver que eu vou aceitar mais alguns alunos que estão entrando no momento. Ô, Fran. Oi. Você consegue fechar o chat? Porque eu não aguento mais ficar vendo conversa. Eu também. Toda hora que todo mundo está falando. Eu já entendi, galera. Eu já entendi. É o seguinte. Olha só, eu quero que vocês me escutem. Vocês todos falando juntos. Eu tenho muito palavreado aqui também. É o seguinte. Eu não estou vendo. O chat não está aparecendo pra mim. O que era meu aqui, eu já fechei. Eu apertei pra fechar. Não está aparecendo pra mim. Então eu peço que vocês tenham bom senso. Acompanhem o material que eu estou fazendo correção. E parem de conversar aí no chat, por favor. Estou aceitando aqui mais dois alunos. Olha, para os alunos que são... Você acabou de falar e escreveu de novo. Então vocês vão anotar o nome de quem está escrevendo e depois vocês vão me mandar, ok? Não é agora na aula. Depois vocês vão me mandar. Continuando. Aqui mais uma palavra. A última palavrinha aqui. Espera aí, deixa eu aceitar que o que está entrando. Eu pedi de novo escrever. Eu vou parar de escrever. É o seguinte. Eu já pedi pra parar. E não adianta vocês virem interromperem toda hora pra falar que estão escrevendo. Eu pedi pra parar. E quem está observando aí que está atrapalhando, anota o nome de quem está escrevendo que depois eu dou um jeito de conversar com o responsável, tá bom? Vamos lá. Continuando. Última palavrinha. Quilômetro. Então eu teria que ter uma palavra proparóquita e poliquílaba. Então a palavra é quilômetro, ok? Vamos lá. Aqui, na última atividade da lição, só um momento, se eu vou feitar mais um momento. Para os alunos que estão entrando agora, eu estou fazendo a correção das lições, ok? Estou na lição 10. Estou na lição 10. Deixa eu confirmar aqui qual é a página. 229. Pessoal, aqui vocês teriam que acrescentar nesse diálogo, nessa historinha, a pontuação. Então ficou assim. Quando eu tenho uma fala, eu acrescento um travessão, ok? Então ficou um travessão pra representar a fala. Em seguida, um ponto de interrogação, porque ele fez uma pergunta. Mais adiante, mais um ponto de interrogação, porque ele fez uma pergunta. Logo em seguida, mais uma fala, representada por travessão. Uma exclamação que indica a entonação, que é a forma como a pessoa está falando. Em seguida, ponto final, que encerra um período. Ponto final novamente. Acompanhe aí no material de vocês com o meu, que eu estou compartilhando a tela. Depois, mais um travessão, porque o travessão vem representando a fala. Exclamação que representa a forma como estou dizendo, a minha entonação. A pontuação, ponto final, ponto final e novamente ponto final para encerrar o período. São momentos que eu estou aceitando, as coberturas que eu já aceito ainda. Então vamos lá, pessoal. A pontuação, ok? Vou para a lição 11. Todos vocês aí compreenderam, fizeram a correção da lição 10? Sim. Sim, Fran. Então vamos lá. Lição 11. Fran. Aqui, aqui, mais um poema, que nós estamos trabalhando com poesia, estudando poesia. Aqui vem assim, ó. E você? Já pensou sobre o mesmo assunto do poema? Aqui, conclusão, estudando. A resposta era pessoal. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês compartilhassem mais um de cada vez e apenas três alunos para que possamos falar sobre. E eu não gostaria que fossem os mesmos que falaram da outra vez. Tá bom? Vamos revezar um pouquinho, para todo mundo poder participar. Alguém gostaria de ler a sua resposta? Eu. Pode ler. E eu quero ser costureira e cantora quando eu crescer. Você quer ser o quê? Eu, prof. Costureira e cantora. Ok. E cantora. Eu. Eu posso falar o melhor. Eu. Eu. É a Carol. Carol, você já leu da outra vez. Deixa um amiguinho ler agora. Professora, eu posso ler o meu? Quem é? É o Heitor. Heitor, você leu da outra vez? Não. Então pode ler. Sim, já pensei. Vou ser artista plástico. Que legal. Alguém mais? Eu. O Irã. O Irã. Pode ler. Irã. Irã, Desembargador. Pode ler. Desembargador. Legal, Irã. Desembargador. Beló, pode ler? Sim, já conversamos várias vezes e cheguei à conclusão que irei fazer medicina de geopástica. Hum, que legal. Posso falar? Pode. Eu quero ser três coisas. Eu tô em dúvida, mas eu quero ser três coisas. Eu quero ser maquiadora, ginasta ou caçador do oficial. Oficional. Ok. Posso ler o meu? Posso ler o meu? Posso ler o meu? Vai. E eu também. Eu também quero ler, Fran. Então vai, pode ler, gente. Rapidinho, dá pra todo mundo ler. Sim, eu cheguei a uma conclusão que eu quero ser cientista. Próximo. Agora eu posso ler o meu? Pronto. Pode ler. Sim, eu já pensei. Quero ser cantor. Próximo. Ó, mais uma vez. Ó, pessoal. Para de riscar. Vai, Arthur. Sim, vou ficar com os esportes. Pessoal, vou continuar. Vamos lá para dar tempo de explicar o trabalhinho que eu vou passar para vocês. Ó, exercício dois. Você teria que colocar verdadeiro ou falso. Então a ordem ficou. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. As perguntas aqui eram em relação a estrofes e versos. Lembrando, versos é cada linha de um poema. Estrofe é um conjunto de versos. Aqui vocês teriam que pintar os pares filmados apresentados. Pessoal, desligam o áudio de vocês. Para de mandar coisas no chat. Ó, eu não quero ouvir mais reclamação sobre isso. Nós já conversamos e eu já falei o que eu vou fazer. Eu tô anotando. Por favor, me manda depois. Ela tá anotando que ela também não falou. Não tô. Eu não tô falando. Pessoal, eu vou desligar o microfone de vocês. Por favor. Olha só. Aqui teria que ter monossílabas, disílabas, trisílabas e polisílabas. Nós já falamos que aqui é quando possui uma sílaba, duas sílabas, três sílabas e quatro sílabas ou mais. Então, as palavras ator, cantar, atriz e feliz ficam nas disílabas. Desenhar, por ter três sílabas, fica na trisílaba. E aviador, por ter quatro sílabas, fica no polisílaba. Copi do poema, um monossílabo tônico. Lembra do tônico e ato que nós falamos que era o som? Se o som é pra fora e se o som é pra dentro. Então, aqui é o monossílabo só. Retorne à página anterior e registre na tela do celular como será a sua selfie quando você crescer. Esse aqui, pessoal, daria pra vocês voltarem. Vocês voltariam aqui, ó. Nessa imagem. Tá vendo aqui? Essa imagem. E aqui vocês vão fazer um desenho representando como vai ser a sua selfie quando você crescer. Aqui pode usar a imaginação, pintar. Lição 12. Aqui tem uma história em quadrinhos, vocês vão fazer a interpretação. Tá assim. Você acha que Gaspar, o Camilo, gostou do presente do Suriá? O que você observou na imagem para formular sua opinião? Então, espera-se que pelo sorriso de Gaspar, perceba o que ele gostou do presente. Ok? Mas, como aqui era o que você acha? Se você colocou o que não e deu a sua explicação, se ela estiver coerente, pode ser que sim. Porque aqui, espera-se que alguém colocou o que ele não gostou? Eu! Lê a sua justificativa pra mim. Não, ele não gostou do presente porque tem várias palavras. Qualquer palavras que ela colocou não tem sentido pra ele gostar. O Fran, eu coloquei mais ou menos, eu coloquei. Eu acho que ele ficou inconformado porque o sorriso também não tá triste. Ok, pessoal. Aqui, desde que vocês consigam justificar a sua opinião, porque a sua opinião tá ok. A que vocês leram pra mim, que tá no sentido contrário do que eu li, que tá certo, tá? Tá bem justificado. Pode deixar. No segundo quadrinho da tira, as personagens estão em silêncio, pensativas. O que elas estavam pensando? Estavam pensando em palavras que rimam. Camila. C. Resposta pessoal, mas vamos lá. Considere a lógica que ele criou para escrever seu poema. Escreva mais cinco palavras que poderiam fazer parte do presente que ela preparou para gastar. Ou seja, tem que ser palavras que rimam, tá? Que rimam com a palavra que ele colocou lá. Então, a palavra atropelo, apelo, modelo, selo, aconchego, daria certo. Se vocês escolheram outras palavras, mas que também rimam com a palavra da história em quadrinhos, tá certo? Aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Continuando a correção. No último exercício, que também era a resposta pessoal para rimar, vocês teriam que procurar palavras para rimar com criança, diversão, natureza, respeito. E aqui no último quadrinho, vocês escolheriam a palavra, deixa eu ver se aqui. Opa, salão meu. Só um momento, ainda não. Então, vamos lá. Vocês poderiam falar palavras que rimam com criança. Esperança. Dança. Perseverança, dança. Diversão. Diversão. Criação. Pontoação. Pontoação. Natureza. Beleza. Riqueza. Nobreza. Nobreza. Respeito. O que você poderia rimar com respeito? Aceito. 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 Zagueiro. Aceito. Zagueiro. 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 Pessoal, ó. Então, essa... Professora, eu também tenho direito. Muito bem. Galera, a correção das leções foram essas. Agora, eu vou explicar para vocês o que eu vou passar de aula hoje, que é um trabalho, é um trabalho referente, referente ao dia do livro. Vocês sabem que o dia 18 de abril foi comemorado o dia do livro, sendo assim, dia 18 foi na sexta-feira, depois foi feriado, né? Essa aula que nós estamos tendo agora, eu separei para vocês uma atividade, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou enviar para vocês hoje essa atividade em GDS, é um trabalho, tá? Que vocês vão fazer e eu vou explicar, então prestem atenção. Vocês ainda não têm essa folhinha, eu vou enviar hoje. E, por favor, apague aí que misturou a tela. Aonde? Não estou vendo? Não tem nada na tela. Nem eu. Ô, doutora Suana, deixa eu conversar com vocês em relação a bom tempo. Vocês sabem que a fala de hoje está sendo gravada e eu vou postar no YouTube, né? A Maria Rosa assiste todas as aulas e eu acho que não vai ser legal ela ficar vendo o que vocês estão fazendo na tela do computador, enquanto o professor explica. É verdade. No chat, enquanto o professor pede. Então, eu vou pedir educadamente para que você, quem fez esse risco na tela, apague. E depois, eu vou ter uma conversa com o responsável em relação a isso. Por favor, apaga quem riscou a tela. Não tem nada, prof. Lógico que tem um risco na tela. Eu não estou vendo nada também. Nem eu. Ó, então vamos lá. Eu não estou vendo nada. Agora eu quero que vocês exigem o áudio de vocês. Então, essa é a atividade que eu vou enviar hoje para vocês do PDF. Aqui tem 18 de abril, dia nacional do livro infantil. Embaixo tem uma explicação. Por que o dia do livro era no dia 18 de abril? A data foi escolhida porque ela celebra o nascimento do escritor, professor dessa data no nosso país, que é Monteiro Lovato, que foi considerado o pai da literatura infantil brasileira. Então, 18 de abril, que é o dia nacional do livro infantil, foi uma data escolhida, porque é a data de nascimento do Monteiro Lovato, ok? Depois, eu passei para vocês uma historinha do que o bar, que não sei se vocês conhecem, que se chama Chapeuzinho Amarelo. Vocês vão fazer a leitura dessa história da Chapeuzinho Amarelo. Ela é uma releitura. Eu já vi, prof. Opa. Chapeuzinho Amarelo. Pessoal, desliguem o microfone agora. Depois vocês ligam para a gente esperar um pouquinho. Agora não. A Chapeuzinho Amarelo é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho. A história do ponto de fadas, que vocês conhecem, que nós já falamos em sala de aula. Releitura é quando eu escrevo uma história que já existe, modificando alguma coisa. Chapeuzinho Amarelo era uma menina que a cor amarela tem uma representação nessa história. Porque ela representa o medo. O Chapeuzinho Amarelo era uma menina muito medrosa. Então, o amarelo vem como simbologia. Ele vem representar o medo da Chapeuzinho Amarelo. Em seguida, depois que vocês fizerem a leitura da história da Chapeuzinho Amarelo, eu expliquei para vocês aqui o trabalho de língua portuguesa. Vocês vão escolher uma cor e criar uma nova Chapeuzinho. Tenha Chapeuzinho Vermelho, tenha Chapeuzinho Amarelo do texto. Se vocês quiserem escolher a mesma cor, pode, só que tem que modificar a história. A sua história pode ser feita em prosa, ou seja, texto narrativo, em parágrafo, em linhas corridas. Ou o inverso. Ô, Fran. Deixa eu terminar de explicar depois que eu te pergunto. É que eu tenho uma dúvida no trabalho. Eu não terminei de explicar ainda, José. A hora que eu terminar de explicar, vocês vão poder perguntar. Senão, eu não consigo terminar a explicação e nem vocês tirarem a dúvida. Então, vamos lá. Pode ser em prosa ou em verso, ou seja, pode ser em narrativa, em parágrafos, em linhas corridas, ou em verso, que é em poema. Mas a cor escolhida, ou seja, a cor da Chapeuzinho de vocês, deve ter relação direta com a história criada por você. Eu coloquei um exemplo, por exemplo. Chapeuzinho Verde. Pode ser porque ela gosta de verduras, ou porque ela tem muita esperança, porque ela gosta da floresta. Chapeuzinho Marrom. Pode ser porque ela gosta de chocolate, ou porque ela gosta de brincar na terra, ou porque ela mora num sítio que tem muita terra, ou alguma relação que tenha com a cor. Eu coloquei alguns exemplos pra vocês. Você viu, depois que você leu a história, você vai perceber que a Chapeuzinho Amarelo é amarelada de medo. Então, só um momento que eu vou aceitar um... que deve ser desconectado. Tá aparecendo nada na tela? A Chapeuzinho Amarelo. Vocês não estão vendo o meu material? Não. Só tô vendo a tela azul. Ninguém tá... Eu tô vendo... Eu não tô vendo nada. Eu tô vendo uma tela azul. Vou voltar. Eu tô vendo uma tela azul. E agora? Vocês estão vendo? Ah, agora eu vi. Agora sim. Que página que é? Galera, vamos lá. Mais uma vez. Não é página. É um trabalho de língua portuguesa que eu vou enviar para vocês hoje em PDF. Eu estou explicando hoje em enviar. Tem a explicação aqui escrita e eu estou lendo e explicando pra vocês, ok? Agora você tem que fazer silêncio e me ouvir, senão vocês não vão entender o trabalho. Ô, Furão, que hora você vai falar das dúvidas? Depois eu vou tentar de ler aqui. Chapeuzinho Amarelo é relacionado à cor amarela que é amarelada de medo. Então vocês vão escolher uma chapeuzinho a cor que vocês quiserem e vão associar a cor a alguma coisa como exemplo que eu coloquei pra vocês. Chapeuzinho Verde associada porque ela gosta de verduras ou porque ela é uma menina que tem muita esperança. Após criar o texto, é hora de fazer a ilustração. Ó, você pode escolher. Vou descer aqui. Você pode desenhar em uma folha sofista chapeuzinho. Aqui em cima eu coloquei como exemplo chapeuzinho azul. Mas vamos supor que você escolha chapeuzinho verde. Você vai escrever chapeuzinho verde. E aqui embaixo vocês vão pintar pra mim copiar um. Pessoal, eu quero que vocês revirem o áudio. E aí Amém.